E aí gente, tudo certo? Hoje o Pão na Caixa é para todo mundo que estava esperando aquele sanduíche com queijo e bacon bem saboroso. Eu aproveito a sugestão de sanduba do Otto para fazer um sanduíche com linguiça toscana, queijo e claro, bacon. O molho do nosso sanduba vai levar uns 10 minutos para ficar pronto. Então vamos começar por ele. Eu vou começar cortando uma cebola e meia... Você não precisa se preocupar nesse momento com o corte, que depois a gente vai processar o molho e tudo vai ficar liso. Agora eu só vou colocar tudo aqui na panela. Vou juntar aqui também duas colheres de sopa de açúcar mascavo. Umas três colheres de uísque. Umas cinco colheres de sopa de shoyu. E mais ou menos 200 gramas de ketchup, que vai dar mais ou menos uma xícara de ketchup. Agora eu vou levar aqui para o fogo. Vai ficar aqui no fogo baixo, mais ou menos aquele tempo de 10 minutos. Depois desse tempo, só o necessário para a cebola dar aquela amolecida, a pimenta, tudo se incorporar. Agora a gente vai usar o mixer para processar tudo isso. Você pode bater no liquidificador também, até tudo ficar bem liso e homogêneo. Agora eu vou colocar o molho aqui nesse pote, para ele dar uma esfriada, antes da gente montar o nosso sanduíche. O próximo passo é o bacon. Eu já tenho ele aqui, ó, fatiado. Que eu só vou passar ele na frigideira aqui, para ele ficar crocante. Então, vamos lá. Os bacons aqui, ó, já estão muito bonitos. Agora eu vou tirar, colocar aqui na travessa. E aqui, na mesma frigideira, eu já vou fazer a nossa linguiça toscana. É uma linguiça de porco, condimentada com pimenta. Vamos colocar aqui e deixar elas ficarem bem douradas. A linguiça já está pronta, eu vou tirar aqui também. E agora eu vou montar o nosso sanduíche. Eu tenho aqui, ó, uma baguete francesa. Vou cortar ao meio. Vou passar só um pouco de molho na parte de baixo. Agora umas folhas de alface. Esse alface é do tipo americano. Agora, a nossa salsicha. O bacon. Umas fatias desse queijo processado, cheddar. Na parte de cima do pão, mais um pouco de molho. E fecha o nosso sanduíche. Para essa receita aqui, eu copiei algumas ideias de um livro bem interessante, que fala só sobre hambúrgueres e sanduíche. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, todas as informações desse livro, se vocês quiserem dar uma conferida. Com a dor que eu estou nos dentes, por causa do aparelho, eu não vou conseguir provar esse sanduíche. Então, Yuri, por favor. Quer vir aqui provar? Pode provar. Pô, que honra, cara. Eu já não comei nem isso aqui. Nossa. Muito bom. Bacon, né, cara? Bacon, salsicha. Era o que estava faltando. Cheddar. É isso aí. Salsicha. Obrigado. Então, eu acho que ficou muito saboroso o sanduíche desse vídeo. Se você quer deixar uma sugestão de sanduíche ou mesmo ingrediente pra eu fazer no próximo Pão na Caixa, é só deixar aqui nos comentários. Se você também gostou desse vídeo, deixe seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E até semana que vem com mais um Vai Com Pão. E me... E me... Aplausos